Sim, cada um tratou de dar um melhor e, como você falou, terminamos o jogo com oito jogadores. Mas, defendendo bem e neutralizando o Atlético, que tentou chegar pelas pontas. E, bueno, temos alguns jogadores expulsos, mas temos que ser fortes e tratar de ganhar a partida em casa. A pergunta, Arrascaeta, que o torcedor faz, a imprensa também, depois de ver a sua exibição, ter sido escolhido o melhor em campo, é Por que o Arrascaeta não é sempre o Arrascaeta do clássico? Por que oscila tanto? Por que ainda não consegue uma sequência com um desempenho tão bom como foi o desempenho do domingo? Não. Eu trato sempre de jogar, dar o melhor. Às vezes não dá. Não sei se será porque gosto de jogar mais um clássico, mas não. Sempre trato de ajudar o time e fazer bem. Às vezes não dá certo, mas é o que eu quero. Mas você acha que uma atuação como essa, os elogios, a motivação, pode te dar uma sequência daqui por diante? Junto com o time, né? Crescer dentro do campeonato e você especialmente, porque a sua função exige uma responsabilidade de chamar o jogo um pouco mais? Não, a motivação não vem por ganhar o clássico, por ir bem. Vem mais por a confiança que você ganha pessoalmente e também ver o grupo que se vai afiançar e dar o melhor para ter uma sequência boa e ganhar vários jogos a seguir. Como vocês lidam com essa situação até de jogar dentro de casa, onde o Cruzeiro não está conseguindo ainda resultados positivos como em outros anos? Sim, acho que não está faltando finalizar, terminar melhor a jogada, porque cada jogo nós criamos muitas situações, chegamos até três quartos lugares do campo e não finalizamos bem. Acho que temos que caprichar melhor nesse momento, no último momento, para finalizar a jogada. e, bueno, temos que ver como o técnico quer plantear o jogo, mas acho que vai ser, não vai mudar. Vamos sair a atacar e tratar de fazer gol. Ainda não teve, claro, palestra com o Paulo sobre o Flamengo e tudo mais, só que adversários grandes, times grandes, vêm com proposta também de jogar, de querer ser um time ofensivo, isso pode ser até interessante para o Cruzeiro, né? Sim, bom, quando enfrenta esses times, o jogo se faz aberto, de volta, e, bom, quem estiver melhor no campo, mais concentrado e mantém o zero no arco, vai ganhar a partida. Qual que é a sensação de vencer um jogo? E, bom, traz confiança, ajuda muito ao time, ao grupo, que, bom, nós estamos necessitando muito disso. E qual que é a sensação de vencer um clássico contra o maior rival? Sim, clássico é um partido à parte, que todo mundo está olhando, jogador quer ganhar como seja, e, bueno, não importa como se ganha, mais importante são os três pontos. E como que é deixar esse clássico como o herói do jogo? Não, como falei, um não sempre trata de ajudar o time, tratar de dar o melhor e cada um fazer o melhor, dar a sua parte para ganhar. Mas você ficou feliz? Sim, obviamente. Este jogo tocou dar uma assistência para meus companheiros e, bom, contento por cada um deles também. Como fazer, né, como fazer para lidar com tantos desfalques, quem entrar aí vai ter uma responsabilidade grande também? Sim, bom, é, então é um grupo, hoje não podem jogar, não expulso, mas temos jogadores que estão treinando muito bem e, bom, vai ter cada um a possibilidade de entrar no jogo e estar à altura de quem está jogando. Me chamou muito a atenção a jogada do segundo gol, já era uma coisa premeditada, quando você viu a bola chegando, já pensou em dar aquele drible, né, porque você estava de costas, sabia que tinha um zagueiro perto, como é que foi aquele momento? Sim, bom, são situações limite que você decide no momento do jogo, sabia que tinha um rival perto do meu, e, bom, tomei a decisão de ir para o arco e enganá-lo. Sim, bom, é, bom, é, bom, é, bom.